Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mítica em Lata. Depois de trazer os looks completos até 50€ da Primark, da Leftis e da Stradivarius, decidi fazer com mais uma marca, desta vez a Apple & Bear. Se querem descobrir os meus conjuntos, continuem por aí. A primeira pergunta que vocês devem ter é se este vídeo foi um bocadinho mais difícil de fazer do que os anteriores. Porque vamos a ver, a Primark tem preços super acessíveis, a Leftis também. A Stradivarius já foi um desafio um bocadinho mais elevado. E a Apple & Bear, apesar de já ser numa altura em que a coleção de Primavera e Verão está nas lojas e portanto são tecidos um bocadinho mais fininhos, roupas mais leves, o que faz normalmente com que os preços sejam também um bocadinho mais baixos. Pensava eu, porque eu acho que este ano as peças continuam bastante caras para aquilo que são, na verdade. Portanto, não foi assim tão mais fácil de fazer como eu estava à espera. O primeiro look é composto por umas calças, mas não são umas calças quaisquer. É um modelo que eu andava à procura há imenso tempo, a primeira vez que eu o vi foi na Zara. E não é pessoal que eu entrei no provador, experimentei e elas ficavam super mal. Eu não gostei nada de como uma modelo assentava e portanto, quando vi um muito idêntico na Pull&Bear, tirei logo para experimentar e adorei. São então estas mamegines em tom branco. Eu adorei a forma como estas ficaram no corpo. Elas são assim bem subidinhas, deixam o corpo super elegante. Também gosto muito deste pormenor, em vez de feitos, ter os 4 botões. Achei que dava assim um toque diferente a este modelo. Elas também não são aquele modelo long jeans com a perna muito larga, mas também não é mesmo justa. Portanto, eu acho que está ali no meio termo que era mesmo aquilo que eu procurava. Normalmente o meu número é o 34, mas eu nestas calças senti-me melhor e mais confortável com o 36. Portanto, foi a minha escolha. Custaram R$ 25,99. É a grande peça de destaque deste conjunto, mas ainda faltam duas coisinhas para o completar. Recortes que o meu limite era R$ 50,00, portanto já tinha gasto R$ 25,99. Tinha que deixar alguma margem para o calçado, porque normalmente também é uma coisa mais cara. O que quer dizer que tinha que ser bastante contida na parte de cima. Portanto, a minha escolha foi uma t-shirt, que é uma das coisas mais baratas que nós encontramos em qualquer loja. Havia opções desde os R$ 3,99 até aos R$ 15,99, se não estou em erro. E eu queria muito conseguir uma do preço mais barato, mas que eu gostasse, pessoal. E depois de muita procura. Trouxe então esta blusinha aqui, esta t-shirt. A minha é uma t-shirt que tem uma planta estampada. E depois tem então as coisas que a planta deve ter. Sole, amor, cuidado e muita água. Eu achei esta t-shirt super fofinha. E também queria criar um look muito primavera e descontraído. A t-shirt foi então R$ 3,99. Eu trouxe o M e foi a minha escolha para este primeiro look. As coisas mais baratas que eu encontrei na Plain Bear foram de R$ 19,99 no que diz respeito a calçado. Antes de eu criar os looks, eu vi primeiras opções que existiam até esse preço. E pensei, ok, eu vou procurar looks que eu goste e no final vejo qual é o calçado que se adapta melhor aos três. Aquele que ganhou esse título foram estas meninas aqui. Estes chinelos. Não tem o mesmo saltinho praticamente nenhum. E tem então este padrão cobra com textura. Ele tem assim alguma textura. Estarem de ser chinelos. Eu acho que eles são clássicos e que são bastante modernos. Portanto, foi a minha escolha. Também existia então com esta parte lisa em vermelho. Em amarelo torrado, se não estou em erro, pense que eram as duas cores que havia. Depois existia também então esta única com padrão. E eu achei que ia ficar muito bem com as mam jeans, com a t-shirt. Ficasse um look descontraído, mas minimalista. E ao mesmo tempo, acho que um look cuidado. Portanto, eu gostei muito do resultado final. Está na hora de fazer-nos as contas finais. Quem acompanha este vídeo aqui no canal sabe que eu faço sempre isto. E que também recorro sempre à minha cábula. E aqui está ela, pessoal. Portanto, vamos lá. As calças custaram então R$25,99. A t-shirt ficou a R$3,99. E as sandálias R$19,99. O que dá um total de R$49,97. Portanto, R$3 abaixo do nosso limite, que é de R$50. Ainda assim, acho que consegui um look bem giro, confortável, casual. Se no primeiro look eu sabia imediatamente aquilo que queria depois de ver as mam jeans. O segundo foi um bocadinho mais difícil. Aliás, não é difícil, mas eu estava bem mais indecisa. Depois de eu ir para o provador, as dúvidas acabaram. E eu trouxe então este vestidinho aqui. É muito, muito giro. E quem me conhece e sabe mais ou menos o meu estilo, sabe perfeitamente que eu gosto muito de usar este tipo de vestidos. Tem tudo a ver comigo. Além disso, eu sou aquela pessoa adepta de peças únicas, não é? Nós colocamos um vestido ou um macacão e estamos prontinhas para sair. Este aqui conquistou-me por vários motivos. Para já, eu adoro vestidos de linha. É um dos meus tecidos favoritos, sobretudo neste tipo de peças. Acho que fica muito giro. Muito mimoso, como a minha mãe diz. Outros detalhes que eu gosto. Adoro o facto de ter decote em V, da manga ser assim, manga curta e larguinha. Também gosto muito destes botões estilo madeira, que vão até ao final do vestido. E ele não é muito justo. Na verdade, ele é justo mais ou menos até à zona da cintura, mas depois alarga um bocadinho. E eu acho que ele nos deixa muito elegantes, mas ao mesmo tempo não nos sentimos presas. Porque eu acho que em estações quentes, termos roupa super justa ao corpo, que não nos permite estarmos confortáveis, movimentar-nos e ainda por cima começar a suar e ter isto tudo justo ao corpo, para mim, é uma das piores sensações de sempre. Portanto, eu não gosto de vestidos que sejam mesmo justos, justos, justos. Gosto daqueles que são um bocadinho, mas depois abrem. E este é mais ou menos assim. E eu estou completamente in love, como vocês já perceberam. Quanto ao preço, ele custou R$29,99. É um bocadinho caro, sim, mas é um preço mais ou menos normal no que diz respeito a vestidos com este estilo. Sendo aquele o preço do vestido. Não tenho muito mais para vos dizer, porque ele roubou-me praticamente todo o meu budget para este conjunto. É verdade, pessoal. A única coisa que eu consegui acrescentar foi então as sandálias, não é? Porque não posso andar descalça na rua, ou não convém andar descalça na rua. Como vocês veem, elas são super versáteis, porque tanto ficam bem com umas calças brancas e uma t-shirt, como logo a seguir podem conjugá-las com um vestido. Portanto, é um calçado bastante versátil, muito giro. E que eu terei então conjugar aqui com este vestido da Linda Pool. E foi então, assim, a cereja no topo do bolo. Vamos lá ver quanto dinheiro é que eu gastei. Penso que esta conta seja mais fácil, não é? Porque o vestido custou R$29,99. As sandálias ficaram a R$19,99. O que dá um total então de R$49,98. Este look ficou um centimo mais caro do que o anterior, mas eu acho que são duas opções bem conseguidas, versáteis, que têm tudo a ver comigo e, portanto, eu queria muito partilhá-las com vocês. No terceiro look eu queria fugir um bocadinho às calças, também aos vestidos e aos macacões. Queria mesmo uma peça diferente. Foi então que no meio de calças de ganga, casacos e uma série de coisas, eu encontrei umas jardineiras de ganga, pessoal. Mas não são aquelas jardineiras comuns que nós costumamos ver, mais clássicas, com aquelas partezinhas aqui para agarrar, que não está a faltar o nome, portanto, eu vou dizer assim. É provável que vocês, na mão, agora quando eu vos mostrar, não deem nada por elas, porque vão parecer muito largas, demasiado descontraídas e muito pouco elegantes, mas não é bem assim. Elas têm este tom de ganga mais clarinho, não têm fecho, portanto, têm mesmo que comprar um número que vos fique bem, porque senão não conseguem entrar nelas. Na parte das alças também não é ajustável, é mesmo o tamanho dela. Normal, portanto, é também o único. Quando vocês vestem, vão pensar, ok, isto é demasiado larga para mim. Mas depois, quando puxam aqui pelo cintezinho, uma vez que ela tem elástico na parte de trás, as jardineiras moldam-se naturalmente à vossa cintura e ficam super elegantes. Eu adorei. Estou completamente apaixonada por esta peça, que, pessoal, custou R$29,99. Portanto, o mesmo preço do vestido e, mais uma vez, uma peça que nós vestimos e estamos prontas a ir à nossa vida. Uma vez que as jardineiras foram um bocadinho caras, vamos já passar para a parte do calçado. A minha escolha foi, novamente, estes chinelinhos aqui com este tom. E vocês poderiam pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as jardineiras, apesar de elegantes, como são, assim, num corte mais descontraído, ficam muito bem. Eu acho que com um bocadinho de tudo. Portanto, eu aqui em casa já experimentei com sapatilhas e fica super giro. Também já experimentei, assim, não é bem com os chaltos, mas é uma espécie de botinhos abertos à frente. E no calcanhar também ficou lindamente. E com estes chinelos também fica muito giro. Acho que é, assim, um look super fim de semana, para ir passear até à beira-mar, para estar numa esplanada. E, portanto, estou muito contente com esta escolha. Recordo, então, que estes chinelinhos foram R$19,99 e que serviram, então, para todos os looks, porque, sejamos sinceros, temos de poupar, não é? Para finalizar, vou agora, então, aqui à minha cálula dizer-vos quando ficou o look total. As jardineiras custaram R$29,99, as chandálias R$19,99, o que dá um total de R$49,98. Portanto, o mesmo preço que o look anterior do vestido e das chandálias, R$2,00 abaixo dos R$50,00. E, na verdade, um look bastante diferente dos dois anteriores. Portanto, acho que consegui aqui três possibilidades muito giras, super diferentes, mas todas que têm a ver comigo. Aproveito para recordar algo que eu digo sempre em todos os vídeos desta rubrica, que é o facto dos looks completos serem focados em roupa e não é necessário como malas, brincos ou colares. São coisas que eu já incluí, sim, mas só o faço quando o budget o permite, ou seja, quando sobra dinheiro. Caso isso não aconteça, ficam de fora e vocês conseguem nem mesmo looks super giros. Ainda assim, enquanto eu andava pela Pull&Bear, encontrei este par aqui. Eles custam R$5,99, são umas argolas douradas minimalistas, muito bonitas, que, se repararem, ficam bem. Com os três looks anteriores, o que quer dizer que podiam comprar um brinco para três conjuntos e poupar. Estes foram os looks até 50€ da Pull&Bear que eu criei. Fico à espera que vocês digam cá em baixo nos comentários qual foi o vosso favorito. Gostava também que dissessem, se querem que eu continue a trazer esta rubrica ao canal. Podem também sugerir marcas que gostassem de ver aqui. E é isto, pessoal. Se gostarem do vídeo, coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal. Enquanto é nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho